Música Pondi GP RKA Doli Hè, Lala Doli Hè, Lala Kaa Sodh Jai, Eho Gori, Phagun Mè, Baha Kalka Pondi GP RKA Doli Hè, Lala Doli Hè, Lala Kaa Sodh Jai, Eho Gori, Phagun Mè, Baha Kalka Laagawa la, raangawa, cyclingadho ji, la koi hai, tu hamae challenge Laaga ama la, ragaaya,eed o ji, la koi hai, tu hamae challenge Música Pondi Hè Tela a honra da honra, dê a garra a caixa de manhã, amém a me tuho rame la gavala Jama a honra e a dhura, uta hoi jai pura, e soholi amém saradha purala Música 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 Música